Opa galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu já trago pra vocês mais um jogo. Esse jogo eu jogava no celular mais antigo que eu tinha. Esse jogo é muito bom, galera. Finalmente eu jogo aí no canal que eu já tinha jogado antes. Zombie Road Racing. Galera, esse jogo é muito bom. Jogo muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Impressionante, incrível. Se é mais bom, gasta, bora lá. Você provavelmente vai reconhecer esse jogo, mas é um jogo muito bom. Se você não conhece, baixe ele. Além de ser leve, funciona em qualquer celular, é incrível. Vamo lá. Tutorial agora. Tá falando aqui que eu posso escolher vários veículos. Vamos pro primeiro carro. Tô ok. Aqui eu clico. E você tá vendo que tem um balão? Se o carro cair de ponto cabeça, aqui é pra frear, entendeu? Um acelera e outro freia, bacana. Só que aí você vê, ele já vai pegando e embala. Isso que acontece, se esse balão estourar, ele já dificulta ainda mais. Porque ele meio que equilibra o carro, entendeu? Ah, eu tenho que ir matando zumbi, galera. Entendeu? É esse o jogo. É realmente assim o bagulho. Eu tenho que ir matando zumbis loucos. E ainda tem gasolina. Que eu tenho que ir pegando durante certo tempo. Tá, não fica aparecendo na minha frente. Senão, se eu vou acabar morrendo. E tem várias aventuras loucas aqui. Vamos na primeira. Vamos lá, prima. Tem as minhas... Eu posso upar o carro, tá? Melhorar tudo nele. Gasto dinheiro pra riscar o tipo em guine aqui. 1.600. Eu nem tenho esse dinheiro. Isso é só pra melhorar um nível, tá? Vamos com esse carro mesmo. Lembrando que o jogo é gratuito, galera. Zombie Road Racing. É bem antigo, na verdade. É bem jogo... Começou. Tem que equilibrar. Você não pode acelerar muito. E ao mesmo tempo... Olha, eu quase morri agora. Tem esses zumbis gigantes que me dão dinheiro, né? Tem que ir equilibrando. Apertando patrulha pra frente pra não morrer. Pegar gasolina ainda. Caramba, eu era tão mal nesse jogo. Eu jogava ele quando era mais criança. Eu morria rapidão. Agora eu já tô chegando mais longe que eu chegava. Se bem que ainda sim. Essas curvas, filha da mãe, aqui pra me ferrar. E eu morri. Eu morri. Vamos de novo. Ganhei moeda pra caramba, né? Acho que manobra... Ele ia falar mal mancada. Acho que manobra dá dinheiro, galera. Mas iam tentar, iam morrer, tá ligado? Mas eu acho que realmente dá dinheiro, tá ligado? Vamos tentar depois. Agora não vai dar pra tentar. Deu dinheiro, né? Deu dinheiro, né? Deu dinheiro, né? Deu o ding-ding do... Do pessoas que quebravam. Vamos lá. Vamos lá. Lembra que tem outros personagens, mas eu não tenho. Eu tenho que gastar ele... De cem mil pra comprar. Esse outro personagem. Vamos lá. Enguine. Vamos melhorar. Enguine. Vamos. Também não tem dinheiro. Vamos melhorar... Esse damper que não sei o que. Eu também não tenho dinheiro. Vamos lá fazer. Continua fazendo só o jogo. Continua jogando só. Vamos lá. Caramba, é bem difícil. Essa parte aqui é uma porcaria. O bagulho basicamente derrubou, cara. Caramba, esse aqui é... Nossa, ferrou. Caramba. Mano, é muito difícil que ele bloquear, mano. Se você é que nem louco, já era. Prepara porque... Que burrito. Perdi de novo, né? Vamos ver o quão longe eu consigo chegar. Normalmente quando eu falo isso, eu morro logo no começo. Vamos ver o quão longe eu consigo chegar. Nossa, eu consegui. Não acredito, não. Não, o que que é isso? O que mais? O que é isso, meu? O que é isso? Vamos lá. O que dá pra eu comprar? Nunca vi isso, velho. Mas olha os carros, galera. É só mostrar aqui. Tem que ir comprando loucos... Loucos veículos. Tem vários. Só que você dá... Tem que pegar lá cada um pra poder conseguir dinheiro. Missões também. Nossa, é muita coisa. Vamos rodar. As rodas, né? Gastei todo o dinheiro pra melhorar um nível das rodas, galera. Vamos ver se dá pra sentir a diferença. Andar 400 metros não dá, mano. É muito difícil, né? Meu recorde foi 355. Vamos ver se eu consigo 400 metros aí. É a última partida, galera. Se não, eu vou ficar o tempo todo jogando esse jogo muito bom. Por metade do caminho, já. Praticamente. Ih, eu não matei o zumbi. Não pode ser assim. Quase morri por causa de graça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É um jogo muito bom, muito divertido. Eu tinha esse jogo no celular antigo. Porque ele é muito leve e muito... Ele é antigo também, viu, galera? Dificilmente, como eu disse, você não vê alguém jogar ou não jogou. Mas ele é muito bom. Por essa razão, eu trouxe ele no canal. Muita gente não conhece vários jogos bons como esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? E é isso. Falou! E é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri